Ele já colocou o braço em volta dela. É, o mesmo braço que eu usei aos 13 anos. É o braço do amor. É melhor agir rápido. Vamos logo. Oi, Ashley, little tia, beleza? O que vocês dois estão fazendo aqui? Bom, o tio Phil estava com fome e pediu pra gente vir comprar uma dúzia de pizzas. Oi, Ashley, eu quero falar com você. Com licença. Qual é o problema? Não fique aborrecida, mas é o seu cabelo. Ele está esquisito, está parecendo um ninho de passarinho. É melhor você arrumar uma escova e dar um jeito. Eu volto rapidinho. Eu vou direto ao ponto. Está saindo com a minha priminha. É melhor não dar uma de besta. Não, 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 não vem com essa carinha de inocente, não. Eu sei como vocês artistas são. Vocês me dão nojo. Desculpe, mas eu não sei do que você está falando. Ah, talvez isso refresque a sua memória. Na revista dos artistas que está nas bancas, você aparece em uma foto na entrega do Soul Train Awards. Talvez possa fazer a gentileza de nos dizer quem é esta vagabunda que está ao seu lado. Essa aí é minha mãe. Ah, desculpe. Uau! Tá, tá legal, tá legal. Olha, você se saiu bem nessa, mas e aquelas outras garotas que você pega quando está em turnê? O seu agente contou tudinho. Acreditaram no meu agente? Vocês caem em qualquer papo mesmo, hein? Ele disse que eu tinha futuro na música. Olha, gente, com as gravações, turnês e lições de casa, não sobra tempo para ver garota nenhuma. Para falar a verdade, esse é o meu primeiro encontro com uma garota. Eu sabia. Era o Calton que estava duvidando. Vamos. Calton, eu dei uma olhada no meu cabelo e ele está ótimo. Agora, se não se importa, eu gostaria de dar atenção ao meu amigo a sós. Tá bem, estamos indo. Até mais, Ashley. Por que essa confusão toda, hein? Sei lá, mas não liga, não. E aí, vamos jogar mais Tetris? Tá bom. Legal. Tô gostando de ficar aqui com você. Eu também. Eu não vou falar nada. Oh, fala, vai, vai. Tá legal. Ele me beijou. Eu quero saber todos os detalhes. A gente come a limpoca, faz as unhas e você me conta cada detalhe do que aconteceu. Falou. Eu quero uma cópia por escrito dessa conversa. Ashley, querida, eu nunca vou esquecer daquele sorriso nos seus lábios. Foi um momento inesquecível. Tá bom, mãe. Poderia entrar de novo enquanto eu pego a filmadora? Mãe. Tá legal, tá legal. Não custa perguntar. Boa noite. Minha princesinha. Não acredito que a minha filhinha teve o seu primeiro encontro esta noite. Ele é muito bacana, pai. Eu sei. Mas tem uma coisa que você precisa saber. O quê? Não queria gostar de alguém que você traga aqui. É absolutamente justo. Olha, não é que eles não sejam legais. Só que ninguém é bom o bastante pra você. Boa noite, pai. Olha, me desculpe se eu estraguei o seu encontro. Não estragou, não. E foi a melhor noite da minha vida. Sério? Puxa, que legal. Olha, o seu segundo encontro vai ser muito melhor. Porque com 20 anos a gente aproveita mais as coisas. O Will, eu vou sair com ele de novo sábado que vem. No sábado eu vou sair. Tem que mudar de data. Eu sei que você vai sair. Foi por isso que eu escolhi o sábado. Boa noite, Will. Boa noite, Ashley.